Então, meu amigo, você que pediu aí Uma sequência da legião é fácil demais Que me der ao menos uma vez ter de volta Que é? Si Que era prova de amizade Se alguém a passe embora até o que eu não tinha dó Quem me der ao menos uma vez Dó, é Esqueci que acreditei que era por brincadeira Que se encontrava sempre um pano de chão Divino, nobre, pura, seda Quem me der ao menos uma vez Consegue entender que o que aconteceu ainda está por ouvir Sim, menor E o futuro, bem menor Não é mais como era antigamente Quem me der ao menos uma vez Que o assunto fosse visto como o mais importante Sim, mas não deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me der ao menos uma vez Esqueci que eu me enroquei Porque se mesmo Deus falou do povo Aqui, olha aqui, ó Mi Um toque não é? Dó, né? Dó Lá menor, si Aí vem o toque com o ré, mi Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passo Mais tempo Mais tempo Ó o tal Mais tempo Toc com o ré Sempre em frente Lá menor Não temos tempo a perder Nosso suor Entendeu? É sempre assim Quero me encontrar Mas não sei onde estou Vem comigo procurar Baixo, cima, baixo Tchau, tchau Tchau Mais calmo Longe dessa Contra Lá Sol E dessa gente Que não se Me Tem Quase Até Lá Certeza Que eu Sim Me Não sou Olha cá Daqui Acho que gosto De São Paulo E gosto Salve São João Carmo Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto De Meninos E meninos É Vai ver que é assim Vai ser assim Pra sempre Vai ficando complicado É o mesmo tempo Diferente Tô Tô cansado Entendeu Pessoal Baixo, baixo, cima Bi, lá Dó Lá Lá E dó Não sou escravo de ninguém Ninguém, senhor do meu dom Sei o que devo defender O valor eu tenho e temo Que a bola o que desfaz Viajamos a dilágua Gente, abismos e florestas O Deus nunca me mita um só A própria fé é o que destrói Sim, mime não Se são dias reais Sou metal Raio, relâmpago e provão Sou metal Eu sou o amor em seu bração Sou metal Quem sabe o sopro do dragão Tchau Tchau Tia, espera a chuva Tia, nae que tia Não háony Tia, nae que tia Não há Intama Tá melhor attendee Oimal I think he dropped Memo song. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.